Olá aí, sejam muito bem-vindos, eu sou Aki, galera, bem-vindos de volta a Distant Worlds 2, mais um prazer ter vocês comigo. Galera, vamos continuar nossa maravilhosa campanha aqui, obrigado pra todo mundo que tá acompanhando até agora, tá? Deixa eu trazer vocês pra tela. Galera, é o seguinte, no último episódio nós continuamos nossa guerra contra os Tikans, nós estamos quase ganhando, aniquilando eles completamente aqui, né? O que eu quero fazer aqui é justamente tentar incorporar eles, tá bom? E é por isso que eu estou pesquisando aqui esse Effective Diplomacy com Tikan aqui, porque isso aqui vai aumentar meu Assimilation Rate com eles. Então, deixa eu inclusive aqui apagar isso aqui, dar um rush aqui no projeto, né? Agora em 64 dias a gente termina ele. Além disso, eu fiz um monte de coisa aqui na Kiwi, enfim, tá maravilhosa aí, deixei essas coisas acontecerem, e nesse momento nós estamos justamente invadindo aqui uma das colônias deles, tá vendo, galera? Deixa essas coisas acontecerem, o que que tá rolando? Sendo atacado aqui, o que que é isso? Velho, why? Por que que você veio aqui? Você tá zoando? Ah, esse cara pode atacar ali, ok? Eu acho que ele tá atacando. Eu espero pelo menos que ele esteja atacando. Se não tiver, o cara tá viajando. Deixa eu ver, você... Ah, tá aqui, tá tranquilo. Vou dar esse dismiss aqui. Location Maps Discovery. What? Descobri alguma coisa enquanto a gente tava fazendo aquilo ali, tá tranquilo. Isso aqui... Tá tranquilo. Mas que tá tranquilo. Então, nós estamos invadindo aqui, né? Invadimos com sucesso, certo? Nossa rage falhou, na real. Tá. Nossa, a rage falhou, mas eu queria capturar isso aqui, na real. Só que agora eu mandei vocês irem pegar mais tropas lá do outro lado do universo, né? Não é isso que vocês estão indo fazer? Exato. Tá, deixa esses caras irem pegar a tropa, depois a gente vai capturar isso aqui de volta. O que que tá rolando? Tem exércitos vindo pra cá, ok? Quem é você? Whatever. Deixa eu pegar essa... Pode ser esse destroyer? Você vem pra cá. Destruir esse cara aqui rapidinho. O cara quer um tratado de paz? Não. É justamente você, né? Que eu já mandei a galera vir aqui. Eu espero. Cara, não destrói isso aqui, não. Por favor. E é seu? Por que você tá destruindo? What the hell? Pronto. Não dá jump, não. Vamos brincar. Não posso brincar? Eu tenho que mandar uma Heavis Coach quando é assim. Não rola. Vamos declinar isso aqui. End War, não. O cara quer brincar comigo? Então agora vamos brincar. Scriptural Research, ok? Deixa eu clicar. Uh, não dá. É quantos? 157k. Uau. Isso aí realmente vai demorar um pouco, né? Legal. Aqui nós já retomamos. Aliás, perdão. Tô olhando no lugar errado. Esse cara já tá andando pra lá e pra cá, né? Esse cara já tá andando pra lá e pra cá. Mas eu acho que aqui a gente já retomou o nosso planeta. Eu espero que o meu Space Force esteja pronto. Não, 49%. Não, 49%. Velho, sério? Que tem um Small Troop Transporter aqui. Será que com um cara ele vai pegar isso aqui de volta? Não é possível, não é? O pior é que é possível, galera. O pior é que é possível que ele tome e retome aquilo ali com um cara. Vai ser uma porcaria isso. Mas tudo bem, ok. Todos estão sem exército, né? Tem um cara ali que tem quatro. Esse cara aqui tem um pouco, ok. Você tem alguma coisa? Perdão, na verdade, você. Dois, dois, dois. Dois, dois. Tá. Eu quero retomar isso aqui. Deixa eu só pensar da maneira aqui, pessoal. Só um segundo. Deixa eu pegar essa tropa de defesa aqui e retornar ela pra cá. Porque esses caras vão fazer zoeira aqui, galera. Esse cara aqui, ele vai conseguir retomar isso aqui. Seria, tipo, muito ruim. Isso a gente vai esperar um pouquinho. Deixa a galera pegar o restante das coisinhas. Vou dar decline nessas coisas. Não quero isso aqui, não. Quero grana, basicamente. E daqui a pouco a gente vai mandar um tratado de paz pra esses caras. Deu seis. Vão voltando, né? Beleza, ok. Eu também disse que a gente quer que aconteça. Por favor, recuem pra cá. De volta. Uma coisa não detectada ali, ok. Em teoria, a gente tá fazendo isso aqui, né? Mas isso aqui demora. Ok, pera, pera, pera. Vamos ver. Velho, assim, sem chance, né? Sorry, sem chance. Por que você tá atacando esse cara? Não entendi. Será que aquele cara me atacou? É estranho. Ah, porque a gente bloqueou aquilo aí, né? Ok, ok, ok. É porque a gente bloqueou aquilo aí, com certeza. Trupo transporte, ok. Ok, aqui, cala. Destruindo esse cara. Esses caras não tem heavy escort, né? Então, não tem o que fazer. Ok. Tá, então... É. Espera isso aqui um pouquinho, porque... Eu realmente preciso terminar meu space port pra qualquer coisa aqui. Sem o space port não dá pra brincar de nada. Tá? Então, por favor, esperem o space port ficar pronto. Ok. Basicamente isso. Desmins, desmins, ok. Legal. Legal, galera. Nova colônia aqui. Eu quero ride-away. É, tem que esperar, né? Tem que esperar. Olhando ele lá embaixo? Não, lá em cima, na real. Ok, é uma boa colônia. É uma boa colônia. Deixa essa colônia acontecer lá e tá ótimo. Beleza, ok. É o seguinte. Eu poderia tentar negociar um tratado de paz com esse cara agora, né? Será que rola? Deixa eu ver aqui, galera. Um segundo. Galera, eu quero ver o que dá se eu demandar que esse cara se torne meu vassal. Eu demando a sua subjugação como vassal pra terminar essa guerra. Eles recusaram. Ok. Isso aqui é eu me tornando um subjugated vassal, né? Não é exatamente isso que eu quero. Eu realmente tenho que esperar ele enviar um tratado de paz, senão a paz não acontece. Interessante. O que é isso? É uma nave de meditação. Deve estar acontecendo algum problema. Ela tá vindo aqui e tá sendo destruída. O que é? Essas naves aqui onde elas estão? Estão aqui por enquanto, ok? Justamente parando esses caras. Aqui tem um trupe de transporte de novo. Eu vou ficar aqui até esse space port ficar pronto, cara. Enquanto esse space port não ficar pronto, eu não vou sair daqui. Enquanto isso, essas naves estão aonde? Ao longe ainda não investiga aí. Tá ótimo. Tá ótimo. Investiga. 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 Pronto. Pronto, ok. Tá ótimo. Investiga também. Ok. Aparentemente eu achei um monte de nave ali, né? Eu tenho 26 mil. Não é independente, não, cara. Muito caro. Investiga tá ótimo, ok? Posso sobre-ataque. Ele bota. Quero eu mandar uma grana pra esses caras? Talvez eu queira. Na real. Manda aí. Oferece. Não quero terminar a guerra. Oferece a grana lá. Deixa eu ver se eu consigo melhorar. Não me parece que eu consigo melhorar nada. E pra mais cinco. Com mais cinco, a gente dá pra oferecer um tratado. Vou oferecer. Beleza. Aceitou. Não pode ser agora que a nossa relação vá melhorando, né? É isso. Eu não acho que a gente consiga colonizar lá ainda, tá, galera? Vou ter um olhar aqui. Se nós fôssemos tentar colonizar lá, qual que é a nossa chance de sucesso? Zero. Ele realmente não aceita. Então tem isso. Eu poderia mandar uma colônia... Esse cara aqui tem um lugar que é maravilhoso. Se não tem sete de qualidade, vinte e seis de... Se não tem sete de suitability. Interessantíssimo. Eu poderia dar uma conversada com esse cara. Quem sabe eles nos aceitam aqui, eventualmente. Vem, de que você tá querendo? Revelar uma colônia independente. Não, cara. Sai pra lá. Nada. De nada. Será, galera, que vale a pena? Talvez valha a pena. Deixa eu ver o que tá rolando. Cara, vai... Vai dar uma coisa. Aqui tá sem missão. Aqui tá desabilitado. Eu preciso que alguma nave venha aqui. Eu pego até a construção disso aqui, por favor. É uma bela nave essa aqui. Um builder. What? Small construction ship. É, o small construction ship foi desabilitado aqui do meu lado. Foi isso que aconteceu. Ok, ok, ok. Tá bom. Então, por favor, habilitem ele ali de novo. Deveria ter um lugar aqui de reparo, né? Talvez tenha, mas eu confesso que eu nunca... Pronto, achei. Repara, repara, repara. Repara, repara. Tem um destroyer aqui. Destroyer. E outro destroyer. Tá ótimo. Então, repara tudo aí que vai ser maravilhoso. Certo? Certo, ok. Só que ali não são minhas naves, né? Uou. Velho, eu não fico antes de ter esse monte de nave ainda. É pra real. Não aguentaram, né? Não aguentaram a pressão, ok. A galera já veio pra cá, já pegou todo mundo, ok. E agora a gente vai invadir aqui de novo. Pera, eu posso atacar aqui também, né? Esse ataque aqui faz alguma coisa? Mas que eu não tenho certeza. De qualquer forma, esse cara aqui eu vou mandar dar range aqui. Quero descobrir se esses caras conseguem fazer alguma coisa ali. De quem que é essas naves? É uma clonone independente, ok. Biotip, não. Na real, eu poderia fazer algumas naves de invasão aqui. Vamos fazer isso, galera. É o seguinte. Deixa eu ver... Aqui na parte de construção. É que eu não tenho muita grana. Não vou fazer isso ainda, não. Eu quero, na real, vir aqui na última colônia que eu fundei. Nós vamos construir aqui o spaceport. Não dá ainda. Isso é ruim. Dá pra colocar o planetary, vamos colocar o planetary. E, eventualmente, quanto possível, a gente vai construir um spaceport. Ok, é isso. Você. Já tá com as estações e tudo mais. Planetary também. Seria interessante, por exemplo, ter um robotic founder, whatever aqui. Não, por enquanto tá ok. Meu builder tá aí sob ataque, sério. Esses caras têm uma estação aqui. E aí? Builder corre gritando daí, vai. Aqui é um bicho me atacando. E aqui é meu builder escapando, ok. Essas naves aqui, a gente não vai deixar acontecer nada. Ok, ok. Nave tá sobre ataque, muita coisa acontecendo. Peraí, não sei se for. Uou. Entidade de nave aqui de novo? Uau. E eles estão com o spaceport aqui também, ó. Uuuh. Spaceport com um strength de 200 e pouco. Recente. Velho, coitado desses caras. Um ser massacrado. É, você não aguenta não. Tá no carro de capipito, não. De frente assim, tá doidão, amigão. Meu amigão tá doidão. Tá, eu preciso aumentar um pouquinho com a grana que eu faço no meu planeta aqui. Agora, eu vou começar a tomar dano forte aqui. E aí, eu vou começar a tomar dano forte aqui. Então, esse 48 e 44 strength. Out, out. A arma é uma armadura. Vai ter que fugir. enemy income fleeting, pra onde? lado errado, né? ah, eles recuperaram isso aqui porque era meu, não era? com certeza que era eles recuperaram aquela coisa end war, não desmiss cenário interessante o que você quer? tá querendo terminar ele tá oferecendo algumas coisas aqui urniário weapon, pulse blaster, basic point advenção de diplomacy com ticã e pulse weapon, quero isso? não quero mais eu quero justamente fazer raid aqui não, eu vou fazer raid exatamente na base deles agora com vocês eu quero preparar a raid pra cá é isso, eu quero fazer raid na base deles aqui a força de defesa aqui é bem grande nossa força aqui é mil e trezentos a força de defesa deles é de dois seiscentos isso aqui não dá pra fazer raid não mas aqui dá aqui dá é isso, preparar a raid é sério que esse cara tá me atacando? bota help esse cara tá vazando e agora? o ruim destruindo tudo aqui investiga aí uau, um lugar maravilhoso um lugar maravilhoso? o que é isso? uma geração, ok deixa isso acontecer uh aquilo ali é muito bom a gente quer construir aquilo ali faz isso aí, por favor ok aquilo ali é pra aumentar a nossa pesquisa, tá galera? só pra vocês entenderem beleza deixa isso aqui acontecer esses caras em teoria estão indo fazer raid ali no outro canto, né? e esses caras em teoria estão defendendo o restante das coisas investiga aí tá ótimo vou dar uma parada aqui já terminou o space port aqui? espero que sim vale pior que não uau falta muita coisa aqui agora, né? isso aqui tá longe tá full funcional o que a gente consegue construir aqui não, ainda falta muita coisa também investiga aí ok mais bônus de cenário maravilhoso biochips não eu quero deixa eu vir aqui aqui na real com esses lugares aqui de cenário cenário bônus cenário bônus tá ótimo e talvez talvez não na real eu acho que eu quero colonizar aquele lugar lá que tá no lugar no território do inimigo mas eu acho que vai ser interessante a gente fazer isso eu acho que vai ser interessante a gente fazer isso pra ver como que isso aqui ficaria quero muito, velho tá, deixa eu olhar uma coisa esse cara aqui ele continuou me odiando e provavelmente ele vai me odiar pro resto da vida então não tem muito que a gente possa fazer e... cadê a galera dos... vocês? por que que nossa relação tá tão baixa? uau tá dividindo menos 10 por ano uau não me respeita mais é isso? olha nossos embaixadores você tá em euros o da yurt e você tá em zicolai com os mortalen por que que não tá rolando? alguma coisa que não tá rolando mas tudo bem eu esqueci de mexer com os espiões né galera tem um tempo vamos começar vamos voltar a mexer com eles aqui pô tá zoando vou começar a dar steel aqui de novo esse cara aqui foi o cara que a gente virou né então steel research information hum vamos roubar aqui genetic replication velho é isso genetic replication search information genetic replication pronto sai você pode vir aqui nos nos apresentar talvez research o que tem aqui de interessante? nada né aqui nada não o outro cara então vem aqui no green cristal sensor isso é uma boa pode ir pegar o que tem mais nada aqui que eu quero cristal sensor é uma boa o que tem mais nada aqui que eu quero vamos na república mesmo então e vamos pegar não tem nada decente também não tem reosição vamos no tem greening tá trabalha no cristal sensor aí também então é isso vamos terminar isso mais rápido perfeito fez uns anos que eu não mexia com eles galera mas tudo bem eu vi se o ataque tá acontecendo poderia construir mais um monte de nave? poderia vale a pena? não acho que vale tá a gente tá focado em outras quais eu vou lá não só construir nave agora eu posso estar perdendo o troco aqui talvez construir algumas naves de construção não seja a maior ideia mas não necessariamente também a maior é um ponto de dor aqui tem quase sem combustível vou colocar combustível nesses caras de novo por favor captamos alguma coisa não não força de defesa deles é 2.600 é muita coisa a galera chegou aqui será que a gente vai conseguir fazer rage de novo? em teoria deveríamos né cola nesse ship ok vai que bem que sou eu atacando eles né é um conserto fizemos rage aqui falhamos em obter qualquer coisa ok isso aqui tá com uma força decente o que eu vou fazer galera? o lugar que eu quero colonizar eu confesso que eu não lembro qual é é você? deixa eu achar aqui tem um lugar que a gente quer colonizar que a gente mandou colonizar em liga-se de passagem vou achar aqui galera o lugar foi pro primeiro? esse lugar aqui vocês eu gostaria de roubar essa mine station aqui capture capture pronto ok vocês vêm e capturem essa mine station aqui o mais rápido possível por quê? porque a gente vai justamente colonizar esse lugar vamos dar bloqueio aqui ok isso aí vamos dar desviz essa não tá fazendo aqui velho vou dar uma uma grana pra esse cara why? por que eu mandaria dinheiro pra esse cara? ganhei um um admiral ok por que eu mandaria dinheiro pra esse cara? eu tô curioso essa galera aqui é um povo livre interessante tá então agora eu entendi a galera ali é uma galera livre tá aqui a galera não tá aqui mais né aparentemente isso aqui não é de ninguém mais eu poderia atacar aqui? poderia vale a pena não acho que vale eu poderia tentar melhorar a relação com esse cara? poderia também deixa eu ver como que tá porque agora ele se tornou uma coluna independente de novo não foi isso? exato neutro ok então de fato eu poderia mandar uma grana oferecer um tratado aqui de qualquer coisa deixa eu ver se eu já consigo colonizar ele não consigo não consigo ok vou desmissar aqui desmissar aqui eu já mandei a grana então não vai fazer a diferença acho que tá em ataque por enquanto de boa fiz um bloqueio aqui justamente tipo ninguém negociou com esse cara essa é a ideia literalmente um bloqueio isso qualquer coisa aqui é 2.600 ainda 18 infantarias dá 1.300 a gente não invade isso aqui nem a pau mas não quer dizer que a gente não possa destruir isso aqui pegamos isso aqui tentando invadir isso aqui pra capturar a gente quer não temos uma praga ali qualquer queria muito invadir isso aqui isso Mercury Plague espalhou em Kalan 3 yay tô tendo praga aqui os caras vão começar a morrer isso tá bom um novo líder eleito daqui a pouco a gente vai olhar velho eu não vou conseguir capturar isso aqui não é possível não era pra ser tão difícil assim what the hell suicidando ali ok eu cheguei falando nisso deixa eu colocar esses caras pra reparar aquilo ali de novo deixa eu achar vai achar né aqui pronto já está velho what the hell fora o seguinte o que eu tô atacando eu tô atacando pra baixo o que que é isso guilda mercante ok guilda mercante são alguns mercadores ali então galera chegou e aí vão atacar ou não invadir ali e tomar isso aqui ou não tá bloqueando a parada aqui tá ok tá desvisa aqui perfeito legal galera então a gente capturou isso aqui finalmente vou esperar eles capturarem isso aqui beleza galera pegamos aqui tranquilo né pera só que esse não era o lugar que a gente queria pegar a gente queria pegar esse aqui what the hell o que que eu tô fazendo na minha vida eu quero capturar isso aqui manda esses caras pra capturar isso aqui por favor let's go os caras estão pegando video detection legal a gente vai ver o que que eles pegaram eu peço que eu passei batido ali deixa eu ver se a nossa nave de colonização tá pronta na real está cadê você tem algumas naves andando pra ir pra cá você veio pra cá é sério isso você não vai conseguir muita coisa não meu querido ah tá pegando colonizadoras lá ok ok entendi esses caras chegaram vão começar a pegar os negócios ali tá certo tube colony eu peguei tube colony em algum lugar cara faz aí tube colony nunca é ruim invadimos o negócio ali genetic replication maravilhoso isso aqui também da desbiz não quero pegar isso aqui ainda constrói esses dois lugares que vai ser insanamente importante pra gente tá tô chegando aqui justamente pra capturar esse lugar certo vamos lá de novo quero justamente capturar esse lugar por favor olha onde vocês foram o atahel vai lá vai lá capturar aqui lá tá zoando decline pegamos holographic determine center desmiss isso aqui é eu preciso terminar essa guerra eu preciso terminar essa guerra pelo seguinte já tem muito retrofit que a gente não fez eu preciso urgentemente terminar essa guerra vamos só capturar essa essa estação aqui vamos ver se vai dar certo vamos ver se tem tropas aqui também né importante é tem tropas definitivamente tem tropas 1300 de força de ataque ainda ok esse cara aqui tem 1500 de força de ataque o cara tem que correr gritando isso a gente vai conseguir out bem tranquilo a arma desse cara nem consegue diminuir o escudo que a gente tem isso é muito sincero já a gente faz um belo estrago nas coludeiras tá bem sossegado capturou capturou perfeito uh do seu research 500% uau tá cadê o cara pra vir colonizar isso aqui por que ele não veio ainda sem missão what the hell ah é óbvio você não consegue colonizar isso aqui viajei na maionese né galera tudo bem deixa eu olhar uma coisa você tá aqui em fissão ok da já tá com os caras aqui né queram eu fazer mais tropas eu acho que a resposta é não é pra fazer um sentry interessante é um ataque gigantesco não diga-se de passagem o cara aqui sendo construído ainda né é brigada de robô e tal tá tem uma bela força de defesa né eu tenho mil e sete de força de ataque ali eu quero invadir isso aqui e você eu quero fazer bloqueio isso tá ótimo era isso faz bloqueio deixa eu trazer o resto das naves e vai ser isso vou ficar de olho agora nessas naves cara deixa vamos aproveitar galera não quer saber eu vou encerrar esse episódio o próximo episódio o que a gente vai fazer galera nós vamos justamente essa galera precisa dar um refill não deveria ser necessário pra ser sincero questão de fundo completa por que que tá marcando até aqui só não é possível vai nem sentido isso mas tudo bem chega ali e faz a invasão por que? assim que esses caras forem tentar invadir eu vou invadir também junto com o meu outro exército a gente vai tentar fazer um bem bolado aqui não sei se vai dar certo mas sei lá vamos tentar pelo menos destruir um pouco ali de de uma galera ali da do planeta deles a gente vai fazer então eu vou fazer isso tá no próximo episódio a gente vai fazer isso e nós também vamos fazer um brunch conflito mas pra ter vocês comigo um abraço do ar que até mais galera tchau tchau